Conheça agora o nosso kit de iluminação Softbox. E esse kit de iluminação Softbox, ele é incrível para quem faz foto em estúdio, para quem faz newborn, até mesmo para quem faz vídeo, a luz contínua é perfeita. E o grande diferencial entre os modelos é a diferença de watts. Um, 30 watts, e o outro, 45. Essa é basicamente a diferença deles. Um, a lâmpada é maior e possui muito mais LEDs. Do outro, a lâmpada é um pouco menor, então a iluminação é um pouco mais baixa. Isso aí vai depender para que tipo de serviço você faz. Provavelmente se você trabalha com vídeo, talvez o mais indicado seria a iluminação 45 watts, o LED 45. Se você trabalha com newborn, fotografia newborn, talvez o melhor seria o de 30, que é um pouco mais fraco. E assim vai ser mais suave e melhor para fotografar crianças. Mas independente de você escolher 30 ou 45 watts, esse kit de iluminação Softbox vai te trazer uma iluminação incrível. Aqui é o Softbox aberto. Ele já vem com esse difusor e também com o tripé de iluminação. Aqui temos o interruptor. E eu vou estar agora apagando as luzes aqui do estúdio para mostrar como uma peça só faz uma iluminação incrível. E vejam só, com um só Softbox ele já cria toda essa iluminação. E agora eu vou pôr o difusor para ele melhorar essa aparência da luz. Aqui. Agora a gente consegue reparar como a luz fica muito mais soft. E o mais legal do kit é que eles são dois Softbox. Então você já sai pronto numa iluminação profissional. Então você vai ter os dois Softbox, os dois tripés, as duas lâmpadas e também os dois difusores. Obrigado por assistir e acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado por assistir e acompanhe as nossas redes sociais.